E aí chegou um moleque de outra área, um pouquinho mais velho, aí só tinha os 9 anos de idade, 8 pra 9 assim. Aí eu fui querer crescer em cima do moleque, o moleque deu um passo pra trás, me deu um boxe, um socão na boca. E a tua primeira arte marcial, Bavalo, foi? Judô. Judô? É, eu tinha 5 anos de idade, eu fiz judô na escola, sabe aquele judô, né? Sim, eu sei, todos os colegas de China na época, na época também tinha um judôzinho. Também tinha, um judôzinho de atividade depois da aula ali. E extracurricular. Extracurricular, exatamente. Ficou com o tempo... Como eu era gordo, não tinha um... Ah, detalhe, sofria bullying? Não, não sofria bullying, mas como eu era gordo... Aquele gordo maldoso. Não, gordo não serve muito a futebol, porque não corre muito, então no Brasil, naquela época, ficou gordo, judô, quem é mais espertinho, corre mais com futebol. Mas tu sofria bullying, Bavalo? Mais ou menos, mais da minha mãe mesmo, do meu irmão. Mas no colégio não? É, no colégio muito, meu irmão mais velho, sei que não saca nenhum muito, minha mãe também, meus primos, meus tios. Desde casa ali mesmo, mas na rua, sabia me defender. Sabia se defender, né? Que doideira. Então tu era aquele gordinho maldoso, que o negro viajasse no colégio e chegava e tirava a merenda. Né? A merenda era aí mesmo. Era aí. A merenda. Que doideira, Bavalo. Então tu já, cinco anos, fez judô até a idade, tu lembra? É, fiz judô, dois anos. Fiz dois anos de judô. Todo mundo fez, eu fiz judô também. É, acho que todo mundo no Brasil ali era... Judô? Foi até a faixa amarela treinando judô. Aí depois? Mas depois eu parei... Ah não, a história é a seguinte, que eu já pensou que era bom de bom judô, né? Que eu tinha ali, nessa idade, eu já pensei que era brabo. É, eu era muito bom de, de, de Ogoste, não. Pegava, Ogoste não. Pegava, mas esqueci o nome do... Pegava na cabeça, pegava no braço assim, tacava, pau. Eu era bom disso também, eu derrumei uma briga de rua com essa aí. Tomei um monte de soco, mas quando eu peguei no pescoço, Deus do livre. Aí, aí teve um tumultozinho, quando eu era mais novo, que eu me dei bem. Nessa situação ali, porque em Laranjeiras, o Parque Guine, que era onde eu cresci, o Parque Guine. Parque Guine. Guine, é, Parque Guine. 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 É, Guine. Da família Guine. Tem um parque gigantesco lá, que é onde hoje em dia é o Palácio do Prefeito, onde ele mora, o Prefeito do Rio de Janeiro. Pera Natal, é porque era aberto ou não? O parque é aberto, mas... Ah, é aberto. O bairro é como se fosse o quintal do Palácio, entendeu? Mais ou menos isso. Aí, ficava muito ali, eu e meus amigos ali, e aqui dali, né? Minha área. Aí, chegou um moleque de outra área, um pouquinho mais velho. Aí, só tinha os nove anos de idade. Oito pra nove, assim. Aí, eu fui querer crescer em cima do moleque. O moleque deu um passo pra trás, me deu um bocce, um socão na boca. Aí, aquele soco na boca que me desencadeou. Falei, porra, essa porra de dor funciona muito. Vou ter que fazer outro, vou apresentar porra isso. Aí, como eu tava vendo naquela época, eu tava vendo o filme de Bruce Lee, o filme do... Da nossa época. É. Como é que aquele cara lá, o Chuck Norris... Exatamente. Falei, essa porra dessa luta aí que é bom. Aí, eu pedi minha mãe, pô, vamos botar no... Aí, tinha uma academia, um Larga do Machado. A primeira academia de Muay Thai do Rio de Janeiro. É mesmo? É, a Naja. De lá que saiu, o Pedro Rizzo, Luiz Alves, Marcelo Molina... Pedro Rizzo, não. Marco Ruiz? Marco Ruiz saiu de lá. É, isso. Ele falou Pedro Rizzo. Marco Ruiz saiu de lá. É. Luiz Alves, Antonieta, Budi, Jutu... Era ali. Primeira geração de Muay Thai era ali. Cara. Quem que dava aula, o Naja? Quem dava aula ali... Não, quem dava aula lá era o... Era o Marcelo Molina e o Luiz Alves, né? Que era o Orião do Taekwondo, mas também já começaram a treinar com o Elio Naja, que é o cara que trouxe a... Muay Thai, né? Muay Thai pro... Nélio, Nélio, Nélio. Esse cara aí, já ouviu falar dele. Trouxe o Muay Thai pra Curitiba lá, treinou o Rodimar. Sim, é o mesmo que foi pro Rio. É o mesmo. Ele foi depois de Curitiba? Eu não sei se ele foi primeiro pra Curitiba, depois pro Rio, pro Rio, pro Curitiba. É, diferente... Ele foi pros dois lugares, foi ele quem plantou o Muay Thai. Que legal, velho. Para os cariocas ali. Pode ver, esse cara tem um grande nome, porque ele foi responsável do Muay Thai lá em Curitiba. O Muay Thai no Brasil, praticamente, foi ele. No Brasil, é. Porque é... Ele chegou a treinar com ele? Eu não, eu não. Ele era um senhor, assim, tinha uma barbichinha... E é? Tinha uma barbichinha branca, bem pequenininha careca, assim. E quem te dava aula, velho? Quem dava aula? Não, é o Luiz Alves. Luiz Alves, né? Na verdade, eu cheguei lá, com 10 anos de idade, tinha 10 anos, eu falei pra minha mãe que eu ia treinar, eu queria treinar Muay Thai, queria treinar Muay Thai, não. Era boxe sanandês, não tinha Muay Thai, nem sabia que esse nome existia. Era boxe sanandês. Falei, mãe, quero falar boxe sanandês. A primeira coisa que ela entendeu foi a palavra boxe. Ela já... Não, não vai fazer boxe, não. Boxe vai deixar você retardado. Aí eu falei, porra, caraca, eu vou fazer, né? Só que a gente era bem livre nessa época, no Brasil. Não tinha tanto... Os pais não tinham tanto controle sobre a gente, mas... E eu fui criado muito ali na rua, ali, né? Não, eu acho que não era nem controle. Era normal a criança ser criada na rua também. É, entendeu? Eu me lembro também, era sair do colégio fazer o... Fazer o que estava fazendo, a lição e... Não, a mãe mesmo já ia falar, meu irmão, quero conhecer que eu limpar a casa, mete o pé. Vai pra rua, é. É isso aí. Mete o pé, você tem irmão, vai pra... Vamos fazer o quê? Vai pra rua. É, minha mãe era... Aí tinha que fazer alguma parada, né? Tinha uma dessas, academia. Aí, eu cheguei lá pro professor Luiz Alves e falei assim... É... Aconteceu isso, mas eu quero muito treinar aqui, mas minha mãe não tem dinheiro, né? Ela falou assim, pô, sabe o que acontece? É... Não me incomoda se vocês ficarem fazendo exercício ali do lado. Ali, e depois, né? Falei, tá bom. Só que na última aula. Aí, a última aula era de nove às dez da noite. Caraca. A gente chegava nessa hora, assim, de nove às dez da noite. Aí, ele ficava dando aula pras pessoas e a gente ficava ali do lado. Copiando. Copiando. Eu, o Aldi, que hoje tem academia lá em... É, na Flórida. Tem amiguinho. É, meu amigo também, faz chapeta da Naja lá. É, o Minotaro também. É... Ele tem o Nogueira Team também lá em... Na Flórida. Eu, ele, o irmão dele, o Rominho e mais uns dois outros moleques lá, que eu não lembro o nome. Bruno. Só que a gente ficou lá treinando lá. Ficava lá fazendo as ginásticas, tava fazendo exercícios. Daí, eu me mudei pra outro lugar. É, minha mãe se mudou. E eu queria continuar treinando. Eu conheci o Jutu, que era um cara que também que era da faixa preta de Muay Thai. E também fazia uma luta livre ali com o Eugênio Tadeu. Acho que era um dos melhores amigos do Eugênio Tadeu. Então, daí que eu comecei a entrar nessa parte aí. Desculpa, qual é o nome do cara? Jutu. 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 E todo mundo ali era, da maioria da galera, era da torcida jovem do Flamengo. Ah, tinha esse algo em comum. Tinha essa coisa também. Então, o meu irmão era da torcida. Era mais velho que eu. Tinha três anos de idade, ele já era da torcida. Eu tinha dez. E, como meu irmão é mais velho, a gente sempre admirou o meu irmão mais velho e tal. Ele conhecia muita gente que era faixa preta de Muay Thai. Que treinava Muay Thai porque era da jovem e fazia a faixa preta de Muay Thai. Ah, aí tu queria ser da jovem e fazia a faixa preta de Muay Thai. É. Exatamente. Aí, depois que eu cheguei lá, algumas pessoas de lá eram também paraquidistas. Eu falei assim, esses caras que são melhores. Então, foi tudo ali influenciado, entendeu? Pelo mal ou bem. Por esse primeiro grupo que eu tive contato legal com a luta. Que legal que você e o professor, tu não quer pagar, tudo bem. Mas fica ali de cantinho, não me incomoda. E essa galerinha que tu falou já estava ali, ou tu que levou? Eu que levei. Olha só, o cara dá um cantinho e ele já leva o bairro inteiro. É, exatamente. Duas coisas que eu já percebi. Rebelde, a mãe dele falou que não. Ele foi lá, insistiu, foi treinar. Rebelde. E segundo, o cara dá, não, posso ficar ali. Ele traz o bairro dele inteiro. E segundo, o cara dá um cantinho e ele já leva o bairro dele. E segundo, o cara dá um cantinho e ele já leva o bairro dele. E segundo, o cara dá um cantinho e ele já leva o bairro dele. E segundo, o cara dá um cantinho e ele já leva o bairro dele. E segundo, o cara dá um cantinho e ele já leva o bairro dele. E segundo, o cara dá um cantinho e ele já leva o bairro dele.